A tecnologia pode ser uma grande aliada dos estudantes quando usada de forma correta. Aqui em Osasco, as escolas da rede municipal de ensino tem como parceira os aparelhos tecnológicos em sala de aula. A iPad, mesa interativa, salas de informática e lousa digital fazem parte da tecnologia das salas de aula das redes municipais de ensino de Osasco. Essa realidade permite o acesso dos alunos a métodos de ensino que são fundamentais para a autonomia dos alunos. A presença de equipamentos de tecnologia na educação infantil torna o aprendizado mais prazeroso e natural para as crianças acostumadas com o mundo digital. Além de permitir que os alunos encontrem novas formas de buscar conhecimento, questionar, pesquisar, pensar criticamente e expressar suas opiniões. A professora Egrimária Santos, da CMF Marina Sadia Idar, apoia o uso da tecnologia como aliada na educação infantil. A tecnologia na educação é fundamental, porque independente de ter na escola, a criança já tem contato, já faz parte do meio familiar, do meio onde ela vive, entendeu? A criança com qualquer idade, ela já tem autonomia e habilidades para mexer no celular, no computador. O que diria Paulo Freire, Piaget, Vigocchi, que a criança aprende brincando, literalmente, entendeu? Fazendo aquilo que ela gosta, associando com a realidade dela. Para a professora Patrícia Gonçalves, com a tecnologia cada vez mais presente na vida das crianças, é importante que ela esteja presente também na vida escolar. Bom, a tecnologia sim, as crianças são protagonistas quando você utiliza a tecnologia, devido você trazer para o cotidiano dela, a vivência, o toque das atividades. Eles vivenciaram e facilitam, porque traz para o lúdico, traz para uma atividade mais dinâmica, é bem divertido, porque eles já nasceram conectados. Então, se você não traz essa atividade lúdica e dinâmica, que é para consolidar o que eles estão vendo na teoria, fica mais difícil. Então, a tecnologia ajuda muito diariamente. Os benefícios desta mudança na prática pedagógica vão desde a melhora no dinamismo das aulas e acesso aos conteúdos, até o desenvolvimento do raciocínio lógico, criatividade e habilidades socioemocionais. É, sem dúvidas, um ótimo jeito de preparar as crianças para um futuro cada vez mais digital. Que legal ver nossas crianças recebendo o ensino de qualidade.